Olá pessoal, o vídeo resenha de hoje é sobre os dois livros, na verdade o livro Enfeitiçadas, eu li o mês passado, mas como eu estou bem atrasada, vou fazer a resenha deles para vocês agora. E eu acabei de ler também, quer dizer, no começo de agosto eu li esse livro aqui, A Fada. Então eu quero falar um pouquinho sobre esses dois livros com vocês. Esse livro aqui se chama Enfeitiçada, esse aqui é o livro 1, que ele faz parte das Crônicas das Irmãs Bruxas. A autora se chama Jessica Spotswood, eu acho que é dessa forma que pronuncia, e é da editora Arqueiro. Essa história se passa um pouco antes do século XX, eles estão ali chegando ao século XX, e aqui vai contar a história de três irmãs. O livro é narrado em primeira pessoa e quem narra é a Kate, que tem duas irmãs, que é a Maura e a Tess. A Tess é a menorzinha. Eu não vou lembrar agora a idade das meninas, tá? Mas a Maura já é uma pré-adolescente, Tess ainda é uma criança. E as irmãs elas praticam magia. Só que assim, a época em que elas vivem, é numa época que assim, a mulher ela não podia trabalhar, a mulher ela não podia estudar, ela não podia frequentar uma faculdade como os homens. Elas eram bem limitadas, tá? Tem até algumas coisas históricas aqui, tá? Então aqui nessa história nós temos uma fraternidade e uma irmandade. Essa irmandade é somente para mulheres e essas mulheres é como se elas fossem freiras, mas não são freiras, tá? Mas lembra, essa irmandade fica com as mulheres que não quiseram ou enfim, que elas não casaram, tá? Então assim, elas se dedicam, elas prestam serviços de caridade para a fraternidade que é regida somente por homens. E essa fraternidade, digamos que eles são a santa inquisição, tá? Porque eles justamente, eles são inquisidores, tá? Então assim, todas as pessoas que têm problemas mentais ou que realmente têm poder de magia, eles pegam essas pessoas, eles prendem essas pessoas dizendo que tem pacto com o demônio e etc. E levam para uma cidade, que agora eu também não vou lembrar o nome, eles levam para um outro lugar e lá essas pessoas são torturadas. Enfim, eu não sei exatamente o que acontece lá. Porque aqui no livro não dá detalhes ainda sobre este local. Eu acho que o próximo livro, o livro 2, que iremos ficar sabendo mais. Tem algumas especulações nesse livro do que acontece com as pessoas que vão para lá, tá? Mas eu ainda não tenho certeza para dizer isso, tá? Então assim, eu não sei se elas são mortas, se elas são torturadas, enfim. Eu sei que elas ficam presas. E a irmandade também, ela cuida de crianças que são abandonadas e etc. E o que a gente menciona até neste livro é que assim, o que uma mulher aprende nessa fraternidade? Ela aprendiu como nós, mulheres, somos pessoas horríveis, né? Lógico que ela diz isso com outras palavras, mas é bem isso. Que a mulher é a portadora do pecado, que a mulher que tem que se livrar do pecado, porque a mulher tem que orar muito, tem que rezar muito, porque, enfim, porque a mulher carrega todo o pecado, tá? Então assim, a mulher é bem submissa mesmo, tá? E tudo é regido por essa fraternidade. Então assim, existe duas classes nessa fraternidade, e é só para meninas. Uma é para crianças menores de 10 anos, em que elas aprendem, assim, orações básicas, né? Orações básicas, e aprendem também ali algumas diretrizes da fraternidade. E existe uma outra classe, e existe uma outra classe que é para crianças maiores de 11 anos até 17 anos de idade. E até a Kate menciona que eles ensinam, mostram, né, o quanto as mulheres são perversas. Que é bem isso que eles falam, né? Que a mulher é a geradora do pecado, que a mulher tem pacto com o diabo, assim, que a mulher realmente é submissa e ponto. E elas são bruxas, tá? E assim, a mãe de Kate, né, a mãe das três meninas de Kate, Maury Tessa, ela morre. E elas ficam morando com o pai num casarão, lá numa casa gigantesca. E digamos que, por Kate ser a mais velha, é ela que toma conta das irmãs. E tem lá uma, acho que duas senhoras que também tomam conta, agora eu não lembro exatamente o nome delas e tal, que também ajudam a cuidar e tal. Mas são elas. Só que assim, a Kate, ela se preocupa muito, principalmente com Maura, em relação à magia. Porque elas praticam magia, mas assim, elas não podem deixar com que outras pessoas fiquem sabendo. Porque senão elas também são presas. Então elas praticam a magia escondida. E a mãe de Kate, antes de morrer, diz que elas poderiam praticar magia somente no roseiral que fica lá na casa delas, né? No quintal da casa. Só que mesmo assim, Kate tem muito receio. Ela praticamente não pratica nada de magia e não deixa que as irmãs também pratiquem. Pelo menos Maura, porque Tessa, Tessa, para o exato momento, elas não sabem se ela tem o poder ou não. Em um belo dia, a Kate recebe uma carta, né? Que tinha somente como assinatura, acho que as siglas A e Z. Alguma coisa assim. A pessoa fala que foi amiga da mãe de Kate, que é a Ana. E fala para a Kate procurar o diário da mãe. Porque a mãe escreveu um diário, esse diário está escondido. E esse diário é muito importante para as irmãs. Então, até nesse momento, o pai, acho que foi o pai, chamou uma governante. Chamada Helena para cuidar das meninas e tal. Porque toda a responsabilidade era da Kate. E, enfim. Eu só sei que Kate procura esse diário. Ela consegue achar esse diário. E ali ela descobre muitas e muitas coisas sobre a mãe. E depois ela fica sabendo, através de uma livreira, né? Ela é dona de uma livraria, Mariane. Que também era amiga da mãe de... Da Ana, que era a mãe de Kate. Parece que elas eram amigas e tal. E essa Zara, que na verdade, que mandou o bilhete para ela. Que depois vocês ficam sabendo. Ela é a madrinha de Kate. E Kate nem sabia que ela tinha madrinha. E essa Zara, ela foi acusada de bruxaria. E, assim, não se sabe se ela morreu ou se ela está presa naquele local onde eles mandam as pessoas. E existe, claro. Tem que existir um romance, né? Então, assim, existe um triângulo amoroso aqui. Então, assim, Kate, ela está... É que eu não acabei não anotando. Eu não lembro a idade delas. Mas Kate precisa se casar. Porque ela já está na idade de se casar e tal. E ela... Digamos que ela tem um amigo de infância, que é o Paul. E eles se conhecem desde pequenininhos e tal. E ele acaba meio que pedindo ela em casamento. Aí tem toda uma história e tal por trás disso. E ela aceita. Só que, assim, ela está apaixonada pelo jardineiro, que é o fim. E ele é filho da Mariane, que é da livraria. Então, eles são donos da livraria. Então, gente, acontecem muitas coisas. A livraria também, ela passa por muitos problemas. Porque, enfim, tem vários livros proibidos e etc. E... E, assim, ocorre esse triângulo amoroso. É um triângulo amoroso, mas é um triângulo amoroso que eu achei bem construído e bem realista. Não tem muito mimimi e não tem muita fantasia. Eu adorei a narrativa deste livro, tá? Existe toda uma profecia. Porque no diário está escrito sobre uma profecia que eu não vou dizer pra vocês aqui que profecia é essa. Não vai perder o legal da história. E, assim, existe uma profecia e tudo que acontece neste livro está em torno dessa profecia. E a Kate, ela tem que se sacrificar muito. Assim, ela tem que ir contra a força e se sacrificar muito. Ela não é aquele personagem bobinho, sabe? Aquela menina bobinha. Não. Ela é uma personagem muito forte. Ela sabe o que ela quer. Ela é muito determinada. E ela sabe que ela tem que se sacrificar muito. Não só pelas irmãs, mas pela magia. E ela descobre várias coisas. Essa Helena, que é essa governanta que foi pra casa dela. Tem toda uma história também ali sobre a Helena, sobre a irmandade. Então, assim, é uma narrativa bem gostosa. E, assim, apesar dele ser um livro infanto-juvenil, eu achei ele, assim, com uma linguagem bem adulta. Eu não achei ele muito infantil, não, assim, pra adolescente, não. Ele tem uma linguagem bem adulta, assim, é um livro que você se prende do começo ao fim. E ele termina... Sabe, quando você termina o livro, você ainda quer virar a página pra continuar. Porque para num momento que você fala, não, não podia parar aqui. Foi muita maldade. Então, assim, somente no livro 2 das Crônicas das Irmãs Bruxas. Então, assim, eu gostei bastante. Eu super indico esse livro. Então, ele retrata, assim, meio que de uma forma fantasiosa. De uma forma de ficção. Mas retrata um pouquinho sobre essa questão da Inquisição. Sobre como que as mulheres eram tratadas e como que as mulheres viviam naquela época, né? Que aqui tá chegando. Como diz, tá antes do alvorecer do século XX. Então, assim, eu achei o livro bem interessante. Eu vou continuar a leitura. Eu gostei bastante deles. E sempre vou estar fazendo a resenha deles aqui, tá? Eu não sei quantos livros são. Mas não faço ideia. São Crônicas das Irmãs Bruxas. Esse é o 1. Então, assim, eu não sei se é uma trilogia, se é uma série. Enfim, não faço ideia. Mas eu gostei bastante, tá? Fiz várias marcações aqui também. Próximo livro é A Fada. Da autora Carolina Munhoz. Da editora Leia. E o selo é Casa da Palavra. Eu acho que é isso. O selo se chama Casa da Palavra, tá? Então, aqui vai contar a história da Mel. Que é uma garota. Que ela tinha uma vida completamente normal. E no dia do seu aniversário de 18 anos, tudo acontece. Ela descobre que ela é uma fada. De uma forma também super traumática. O pai morre na noite do aniversário. E a mãe abandona Mel na noite também do seu aniversário. Tudo acontece no seu aniversário de 18 anos. E nesse mesmo dia ela ganha um livro muito antigo do pai dela também. Que contém palavras de poder. Enfim, ela descobre que ela é uma fada. Então, todo o livro, toda a história vai se resumir em tudo o que aconteceu no dia do aniversário dela. Então, ela não sabe nada a respeito dela. Então, assim, ela vai ler esse livro. E no decorrer só ela vai descobrindo quem realmente era o pai dela. Quem era a mãe dela. E ela começa a praticar rituais. Então, ela tem caldeirão. Meio que lembra muito Harry Potter, tá gente? Lembra bastante Harry Potter. E enquanto ela tá nessa busca, ela acaba ficando sozinha naquela casa. E tem um casal de amigos, que eles têm uma cantina italiana. Que é a Olinda e o Vicento. Que eles são italianos. E eu não lembro agora também exatamente como que eles sabem toda a história dela. Sabem que ela é uma fada e etc. E eles meio que ajudam ela naquilo que ela precisa, tá? Mas eles são os únicos amigos. Ela é uma pessoa, assim, muito sozinha. Ela é uma pessoa que não tem amigos. Ela é muito solitária, assim. Extremamente solitária. E vive longe de tudo. Enfim. Tem toda a história. E aí um dia ela vai pra floresta fazer um ritual. E nesse ritual que ela tá pedindo ali, ela tá querendo conversar com o reino dela, né? O reino das fadas. E saber que ela tem uma missão aqui. Ela não sabe como é a missão dela. Ela não sabe como chegar a essa missão. E ela vê uns olhos, né? Um par de olhos, assim, nessa visão dela. E ela tava atravessando lá uma avenida X. E de repente aparece um cara correndo. E olha pra ela, assim. E ela vê que aqueles olhos são os olhos daquele rapaz. Aí eu sei que um dia ela voltando da floresta de um ritual. Ele acaba atropelando ela. Leva ela pra casa. Cuida dela. E ele vê que ela é uma fada. Porque ela tem asas e tudo mais. E, enfim. Assim, pessoal. Esse cara, ele se chama Arthur. Eu adorei a história desse livro. É um livro muito bem escrito. Narrado em primeira pessoa. Mas eu não gostei desse personagem Arthur. Eu não gostei. Gente. Eu teria medo desse cara. Sério mesmo. Porque, assim. Ela é toda delicada, sabe? Ela é uma menina, assim. Sabe? Não é pelo foro dela ser uma fada. Mas ela é uma pessoa muito sentimental, sabe? E, tipo. E ela não é boba, sabe? Então, ela é uma pessoa que cultou o sagrado feminino. Ela tem o... Ela cultou os deuses e tal. E esse cara, ele é um bruxo. Ele parece que é da Wicca. Parece, não. Ele é da Wicca. Mas a Wicca, ela colocou de uma forma bem diferente, né? Pra quem não sabe, a Wicca é uma religião neopagã. E aqui no livro, ela tem, digamos que, um outro significado, né? A palavra Wicca tem outro significado. Mas, enfim. É como se fosse uma irmandade de bruxos e tal. Só que esse cara, gente, ele é extremamente bipolar. E, assim, tem uma parte no livro que ele bate... Bate nela, não. Ele luta com ela com espada e machuca ela. Ele tava lutando com ela realmente pra matá-la. E ela é apaixonada pelo cara. E, tipo, sabe? Tem uma parte no livro... Acho que é na página 121. Que eu falei... Não. Não pode ser. Depois que ele quase matou ela... Que, sei lá, qualquer mulher, né? No seu estado normal, iria sair correndo mesmo, sendo uma fada. Que ele fala o seguinte... Ele fala pra Mel... Você viu a forma como eu te tratei, Mel? Ainda não estou curado do trauma de perder meus pais. Tenho medo de te perder por isso. Porque, assim, ele machucou ela inteirinha. Ela quase morreu. Aí aconteceu uma determinada situação que, enfim... Tudo parou. Mas o cara, assim... Ele passa pelos problemas... Ele pensa na morte dos pais dele... E ele entra numa crise... Tipo, ele fica bipolar. Ele fica meio psicopata. Então, assim... Gente, sério... Eu não gostei desse cara. Eu não gostei desse Arthur. Ele é extremamente bipolar. E eu sairia correndo desse cara, assim... Muito fácil. Extremamente fácil. Então, foi a única coisa que eu não gostei nesse livro. Foi desse personagem. Eu acho que não precisava ter tido essa história. Ela poderia ter... Alterado, né? Essa... Essa... Essa cena, né? Que é um deprimente. Ela é toda apaixonada por ele. E tudo bem. Ela sabe, gente. Se apaixona, ok. Mas depois que o cara tem uma atitude dessa, gente... Medo, né? Sai correndo. O cara te machuca, quase te mata. Depois pede desculpa. Eles vão tomar vinho. E tipo... Não. Eu achei que a Mel foi extremamente idiota. Neste livro. Tá? Mas ainda bem que o final desse livro é bem legal. E tchau, Arthur. E o Arthur, então... Então, o Arthur, ele, né... Tem um outro desfecho pra história. Tá? E eu achei bem legal. E o final desse livro é muito interessante. Foi uma história muito bem construída. Eu adorei. Super recomendo. Mas a única coisa que eu não gostei foi dessa cena. Acho que se a Arthur não precisava ter feito isso. Ela poderia ter escrito outra coisa. Eu realmente não gostei. Assim, o cara é louco. Foge dele. E estou lendo também... O Retorno do Rei. Que faz parte da trilogia Senhor dos Anéis. Estou quase terminando a leitura. Só que assim, eu fiquei sabendo algumas coisas... Sobre Tolkien. Sobre a trilogia Senhor dos Anéis. Sobre ler Tolkien, na verdade. Então, eu vou fazer um vídeo à parte... Né? Pra falar sobre esse assunto. Ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixem o joinha de vocês aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.